Deus se aproximou do Botafogo, ai mas teve polêmica no Verdão, gente, tudo isso por causa da comemoração do Breno Lopes, que fez assim pra torcida, ó, não vou fazer não, olha a Marina conta. Não vai entrar? Senão vai trazer a polêmica pra cá, né? Então é o seguinte, o Breno Lopes fez gestos obscenos depois deste gol que ele marcou pelo Palmeiras aí, 1x0, no finalzinho dos acréscimos, ele ficou pouquíssimo tempo em campo, mas já tava sendo cobrado pelo aquele gol perdido no derby contra o Corinthians, e aí quando ele entra em campo ele também tem dois lances que ele não consegue finalizar bem, a torcida tava pegando no pé dele. Faz esses gestos obscenos e aí, é claro, a torcida não só organizada, como alguns torcedores ditos comuns, também falam sobre esse caso, né? Que não pode um jogador jamais ir pra cima da torcida desta forma, a gente sabe que teve alguns outros jogadores que já fizeram isso também. Na zona mista, o Rafael Veiga deu uma minimizada, disse que ele tava com a cabeça quente, que o próprio Rafael Veiga também já pensou em várias vezes chutar uma trave quando erra um pênalti, coisa assim. O Abel Ferreira, na coletiva, também falou sobre isso, falou que todo mundo erra e deu um aviso. O elenco é curto, precisamos do Breno Lopes. A Leila Pereira também havia dito o quê? É unanimidade, apoio incondicional ao jogador. E aí, a Mancha Alviverde, que é a maior organizada, que é pra onde ele direcionou esses gestos, acabou postando uma nota nas redes sociais, falando assim, olha, ele tem que fazer, no mínimo, uma retratação à altura. E aí, hoje, então, o Breno Lopes foi até a quadra da organizada e pediu essas desculpas. Vamos ouvi-lo, então. Fala, doutor Doutor Palmeirense, tudo bem? Eu vim aqui na quadra da Mancha aqui, me desculpar com todos vocês que se sentiram ofendidos pelo meu gesto no último jogo do Goiás. Sempre fui um cara que sempre defendia o rei, as cores do Palmeiras. Nunca me achei superou a entidade, o traço, o traço de tudo. Então, quero pedir, meu sincero, perdão aqui pra vocês. É isso, o Breno pediu desculpa, a torcida ali, acatou. É isso, vida que segue, Mi. Beleza, e aí, o que vocês acharam disso tudo que aconteceu do Breno? Fez o gesto... Ele errou, né, não vou lacrar, não vou lacrar, mas você não vai brigar com o maior patrimônio do clube. Isso está no ônus da profissão. Ué, mas, pô, jogador hoje não quer dar entrevista, não quer ser cobrado e quer ganhar uma baita de uma... Gente, o cara perdeu um gol no Clássico contra o Corinthians, o que acontece? Eu sempre falo, Corinthians e Palmeiras é Corinthians e Palmeiras, está aí o que é Corinthians e Palmeiras. Olha o que está rendendo um gol perdido o Corinthians e Palmeiras. Aí, a torcida estava na bronca com ele, vaiou em dois lances, é normal, o torcedor paga o ingresso, tem o direito de vaiar. Ah, não pode vaiar também? Então, ele errou. Não estou dizendo que tem que ser mandado embora, nada disso, mas, gente, jogador também é muito mimado. Ah, a torcida também não pode me vaiar. Ô, meu, pelo amor de Deus, cara. Eu acho que a torcida, a minha opinião, vamos esperar o atleta agora vai falar, a minha opinião, a torcida está no estádio, pode vaiar, pode fazer o que quiser, porque o torcedor está lá, paga caro e tem o direito de fazer o que quer, gente. E a torcida é o maior patrimônio do clube, gente. E não acho certo ele fazer aquele gesto, não, porque tinha criança lá, que encontrou comigo no final de semana e ficou super chateada com a atitude. E a arbitragem, segundo a regra, o Miller sabe, a arbitragem deveria ter expulsado o Breno Lopes. Mas não expulsou. Aconteceu isso com o fininho do Corinthians, com outro jogador do Internacional, que fugiu o nome Fabrício, no Internacional, não sei porquê, o árbitro da partida não expulsou. O Abel devia reclamar que ele expulsou o Breno Lopes. Fala, Daniel. Até porque, Michele, a torcida sempre vai ter razão. Não adianta o jogador ficar chateado com a torcida, porque vai... Isso faz parte, né? A glória e a derrota caminham juntas no futebol, né? Ele errou, mas o importante é que ele se desculpou, foi lá na quadra do Mancha Verde, pediu perdão e tá tudo certo. Segue o jogo, né? Poderia ter evitado esse mico, né? Porque é uma cena constrangedora, né? Ele é a presidente do Palmeiras. Isso. Ela deu as costas pra Mancha. É, entendeu? Mas o Breno Lopes foi lá. Ele foi se meter numa confusão que nem dele era. E a cobrança faz parte, Michele. O errado foi o gesto, porque o gesto que ele fez é com o meio. Ele podia responder, ele tem que responder em campo. Com bola, com raça, com gol. Beija a camisa, beija a camisa, tá? Aquela coisa toda. Ficasse em silêncio. Fazer gesto obsceno. Ó, no máximo, ele podia fazer assim, ó. Faz os gols. Não, não tem moral pra isso. Não, que xixi. Não, não, não. Se ele faz o gol, aí ele chega lá e faz... Quem é que fez isso? Não, não, não. Valeu uma confusão. É com o Mário. É outro patamar, Michele. É o Mário que fazia gol e fazia assim. Aí é outro patamar. Aí é outro patamar. Ele é o Breno Lopes, né? Ele fez um gol importante na história do Palmeiras. Não é pra tudo isso. O Breno segue, pô, tá jogando no Palmeiras, velho. Olha a grandeza. Mas foi orientado bem, bem orientado e demorou um pouco. Demorou um pouco, né? Mas poderia ter não pagado esse mico, né? Que é a situação constrangedora. Um monte de cara do lado dele lá. Perdão, perdão. Vai jogar bola, vai ser feliz. Faz gol, faz gol. Esse é o maior perdão que você pode pedir, é fazer no gol. Bom, não dá tempo. Mas todo mundo erra, né, gente, também. Claro, é isso que eu falei. Todo mundo tem o direito de errar e pronto. Não precisa lacrar, né? Passou, passou. Não dá mais tempo de falar nada. O que chegou agora à tarde, o Breno Lopes se reuniu com alguns representantes da principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, pra pedir desculpas depois do jogo do fim de semana. O Breno que fez o gol da vitória diante do Goiás, mas aí ele sai gesticulando ali pra, em direção à arquibancada, em direção à torcida. Ele que vinha recebendo algumas críticas por conta das suas atuações e aí, depois desse gol que deu a vitória ao Palmeiras, gesticulou pra galera. Não pegou bem e ele hoje se encontrou com a torcida organizada. Os representantes, inclusive, postaram nas suas redes sociais esse vídeo, essa conversa, dizendo que desculpas aceitas. Enfim, Breno Lopes, então, já desculpado pela torcida do Palmeiras. Obrigado. 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 Obrigado.